Fala galera, bem-vindos a mais um PodPi. Hoje com a presença ilustre de Sansão, Kleber, e nós estamos de volta galera. Vou aqui mandar meus abraços aqui para o Rafa, o Rafa não pôde estar aqui também no nosso projeto. Primeiramente eu queria falar para vocês, dar uma satisfação que a gente ficou alguns dias aí sem fazer, porque nós estávamos sem estúdio, agora estamos aqui, estúdio novo, e progredindo cada vez mais para trazer algo legal para vocês. Mas hoje nós queremos apresentar os meninos aí para vocês, que a gente chamou eles para esse projeto aí. Eu queria que você começasse aí Sansão, se apresentando, contando um pouco da tua história. Hoje vai ser mais um bate-papo aí. Ah, legal. Primeiramente eu queria agradecer a você Fabrício pelo convite, agradecer ao Kleber que eu estou conhecendo, o Rafa, que hoje não está aqui, né, dizer que é uma alegria imensa poder compartilhar um pouco sobre o Evangelho, sobre a vida, sobre toda a seriedade que há nisso, né, no meio de tanto conteúdo que é gerado na internet, tantas pessoas falando, eu vi nesse projeto a possibilidade de a gente poder compartilhar o Evangelho de forma pura, de forma simples, como Cristo, como Cristo compartilhou, como Cristo falou. E esse é o desejo do meu coração, quer dizer que eu estou muito feliz, muito alegre, e é isso aí. Isso aí, o prazer é nosso aí, você está junto nessa pegada. E para quem não sabe, o Sansão já foi o nosso entrevistado aí. Eu não lembro, foi o episódio 6 ou 7, não lembro bem certo. Não me lembro, eu sei que o tema era o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Então, caça aí no nosso canal aí, dá uma olhada que é top. E você, Kleber? Se apresenta aí para a galera, fala um pouco da tua expectativa. É isso aí. Primeiramente, né, quero agradecer também ao Fabrício, ao Rafael, que não pôs estar aqui com a gente. Logo em seguida, nos próximos, acredito que ele vai estar aí participando junto com a gente. Então, eu particularmente já era um seguidor do PodPy, né, já acompanhava desde o início. E aí, então, surgiu essa oportunidade de estar aqui e contribuir com vocês acerca do Reino de Deus. Então, como o Sansão já complementou aqui algo muito importante nos dias de hoje, o que nós estamos passando, o que nós estamos sofrendo. passamos aí praticamente dois anos de pandemia, então, psicologicamente, as pessoas começaram a se abalar mais em algumas situações. E aqui a gente está aproveitando esse momento, né, dentro do PodPy, esse podcast que vai trazer uma palavra de conforto para você, através, com referência à palavra de Deus. Então, sempre lembrando que a gente vai sempre estar referenciando a palavra, aquilo que o Senhor nos deixou. E aqui a gente está, então, estou grato, estou ansioso para dar esse start junto do projeto, deixando de ser um seguidor e agora fazendo parte, estando aqui também para contribuir com vocês. Obrigado, Fabrício. Valeu. Isso aí, eu que agradeço. E hoje eu quero, agora, eu vou começar aqui com você, falar a verdade, e quero pedir para o Kleber contar para vocês que, antes do PodPy, é como se o PodPy tivesse iniciado, eu, o Kleber, mais os meninos, né, o Dila, vamos falar o nome dos Piaê, o Henrique, o Daniel. Então, era muito top o nome do nosso canal, era Os Filhos na Luz, né, baseado em Efésios 5.8, se eu não me engano. Antes éramos trevas, agora somos Filhos na Luz, né, na Luz do Senhor. Conta aí como que nós fazíamos antigamente. Sim, é verdade. O Senhor nos trouxe a mente, assim, a importância de nós reservarmos um momento para Ele durante o nosso dia. Então, você, assim como nós, acredito também que tenha a correria do trabalho, você levanta de manhã, já ali com a mente, pensando no trabalho, se arruma, vai trabalhar, trabalha o dia todo, chega em casa cansado, toma o seu banho, a sua janta, talvez tenha algum compromisso ou não, passa o dia todo e, às vezes, não conseguiu reservar o momento para Deus. E lá, em 2016, nós começamos com esse projeto de, também, fazer a gravação de alguns momentos com Deus. Nós chamávamos de um minuto para Deus, né? Então, a gente fazia uma brincadeira com os nossos colegas e perguntávamos, você tem um minuto para Deus? E aí, a gente compartilhava a palavra de Deus, a gente divulgava isso, também, em alguns canais, né, de comunicação. Então, lá em 2016, começou essa brincadeira da gente trazer aqui para esse lugar de contribuição, junto com vocês, para compartilhar a palavra de Deus. Então, olhando o que rendeu isso, estamos num podcast hoje, então, acredito que a vontade de Deus que ele tinha através da vida do Fabrício, através da vida do Sansão, através da minha vida e dos nossos colegas que estávamos lá desde o início, ela está se cumprindo aqui nesse momento, dando continuidade aí nesse chamado, nessa promessa e nesse projeto de Deus que ele tinha para todos nós. Muito bacana, porque, sabe, Sansão, é algo que eu vejo, assim, que era o próprio Jesus, era no DNA dele. Porque a gente vê, assim, o jeito de comunicar que o mestre fazia que Jesus era simples, né? É algo que você sempre bate na tecla e é algo que lá atrás a gente entendeu isso. Cara, Jesus é simples. Nós vemos muitos pregadores e falam bonito e querem tal. E realmente o mestre era simples e a gente entendeu isso lá atrás e falou, cara, será que você tem um minutinho para Deus? E começamos a levar isso para a internet porque a gente falou, cara, o povo está ali. Então, como que a gente vai ser luz ali? Porque eu não posso banalizar a internet como só algo ruim. Tudo hoje é bom e é ruim, uma faca. Você pode pegar para cortar um pão, para fazer alguma coisa, ou você pode pegar para esfaquear alguém. Então, o evangelho é a mesma coisa. Pessoas aí, né? E isso está na palavra. A gente vê que no final dos tempos muitos seriam presunçosos, amantes de si mesmo. E nós vemos vários líderes, vários pastores que estão totalmente fora daquilo que a palavra de Deus diz. Mas isso eu vou deixar mais para frente que nós vamos falar sobre o propósito. Mas a gente fazia a sanção. Eu já dando um testemunho, o Kleber vai lembrar. Eu lembro até hoje vários testemunhos, mas um que foi muito forte para mim. Um menino chegou e falou para mim, O Fabrício, eu ia dar uma paulada, uma paulada não, eu ia dar uma barra de ferro na cabeça do meu patrão, cara. E bem no dia eu fiz uma mensagem, né? Que era sobre o dia mau. A palavra de Deus diz em Efésios que nós teríamos os dias maus. E eu comecei a levar uma mensagem sobre aquilo. Cara, você talvez acordou hoje com o pé esquerdo e tal, Mas, cara, respira, saiba que no dia mau você tem que estar revestido com a armadura de Deus. Talvez você saiu pela manhã e não fez um devocional, não colocou Deus nos primórdios do teu dia e tal. E ele falou que ele ia para dar a paulada na cabeça do patrão dele lá numa metalúrgica que ele trabalhava. Felipe, o nome dele, você está ouvindo aí, Felipe? Olha aí, valeu pelo seu testemunho. Então, ele foi lá e ele falou, cara, quer saber, eu vou no banheiro lá primeiro, na volta, Quando eu passar ele vai estar lá marcando e eu vou dar com a barra de ferro na cabeça dele. E daí no banheiro, ele falou, quer saber, eu vou matar um tempo aí. Ficou lá no banheiro, sentadão, e vendo o celular dele, ele viu que chegou uma mensagem minha. Que eu mandei no WhatsApp para todo mundo para ver o vídeo no YouTube. E ele foi lá e viu e chegou bem a mensagem. Ele falou, cara, aquela mensagem me tocou de uma forma que eu falei, cara, eu estou nesse dia mau. Eu não vou estragar meu dia, porque em alguma parte da mensagem eu falava, cara, não estraga o teu dia. Então, a gente vê que esse tipo de comunicação era que o mestre queria coisas simples, do dia a dia. Eu levei uma mensagem extraída do texto, algo prático. E hoje a gente vê muitas pessoas querendo enfeitar o pavão. Fala um pouco aí para nós, Sansão, sobre a comunicação, sobre como você acha que hoje a gente tem que se comunicar, né? A gente não pode esquecer que Cristo, quando ele fala, ele nunca está falando de doutrina. Isso é fundamental. Se você não entender isso, você não vai entender o Evangelho. Toda vez que Cristo fala, ele está falando da própria realidade. Esse entendimento foi uma coisa que mudou a minha vida, Fabrício. Que é o seguinte. Kleber, eu e você falamos com palavras. Deus fala com palavras e com coisas. Porque quando ele fala as coisas, por exemplo, haja luz, ouve luz. Você está entendendo? Ou seja, no teu dia a dia, o teu próprio dia a dia fala com você. É um discurso divino todo santo dia. Só que o que acontece? O instrumento de percepção da voz de Deus, da presença de Deus, é o coração. Se o teu coração estiver carregado, você não vai discernir a voz do Senhor. Por isso, há essa necessidade desse todo dia, como você falou. No meio da tua correria, ou antes. Eu sempre recomendo, melhor sempre antes, no começo do dia. Sabe? Porque senão você já sai atravessado, deu o cara buzindo, não sei o que, deu o satanás. Então, assim, a melhor coisa que tem é que comece os seus dias aos pés do Senhor. E Jesus falou, quanto mais simples você é, maior é a luminosidade do seu ser. É mais fácil de você entender. Por quê? Porque se você começa partindo para ler a Bíblia, ou a vida toda, de uma forma falsa, de uma forma não sincera, você não vai perceber a verdade. Porque o princípio da verdade é a sinceridade. E para você ser sincero, você tem que ser simples. Você tem que falar, não, isso eu não sei. Isso eu sei. E nisso você vai percebendo a voz do Senhor e você vai captando a forma de Deus trabalhar. Ao passo que quando você vê, assim, por exemplo, a internet está carregada. Os caras cheiam de vaidade, do começo ao fim. Só que você vê que o cara só fala as negras e fala coisas que ele não sabe o que está falando. Quando você vê Jesus, você vê ele muito sereno no falar. E as respostas de Jesus nunca são aquilo que o cara perguntou. Você lembra de Nicodemus? Ele foi de madrugada e chegou para Jesus assim. Viu, mestre, o negócio é o seguinte. A gente sabe que ninguém pode fazer o que você faz se não vier de Deus. E Jesus falou, vamos supor, a resposta que Jesus deveria dar seria. Ah, na verdade, tem que ter o Espírito Santo, aquela coisa toda, coisa de crente. O que ele falou? Ele falou, Nicodemus, eu vou falar uma coisa para você. Se não nascer de volta, não ver o reino. Quer dizer, se você não pegar tudo, tudo que você é, tudo que você tem e não nascer de volta, você nunca vai ver Deus. Porque, não sei se você lembra do sermão do monte, ele fala das bem-aventuranças. A bem-aventurança, o que é? O mais que feliz. Ele diz assim, mais que feliz são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, o coração simples, o coração limpo, é aquele que enxerga Deus, é aquele que vê Deus. Senão, é impossível você ver Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo, né? Até pedindo licença para o Fabrício aqui, uma fala que eu peguei ali do Sansão. E eu quero pedir licença para você, Fabrício, porque eu, como seguidor do PodPai, tem uma palavra que o Fabrício fala e aí todo mundo já... Polêmica, galera. Polêmica. 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 Por aquele... Cadê o editor? Polêmica. Eu quero fazer um desafio aqui a vocês. Eu quero que vocês comentem, que vocês perguntem, que vocês enviem para a gente temas polêmicos, porque já vou jogar aqui, ó, o Sansão, o Fabrício, eles vão tomar conta de responder para vocês dentro da referência com respaldo na palavra e também com a interpretação, com a vivência que eles têm dentro do Evangelho. Quero que vocês tragam esses temas, tragam essas polêmicas para que a gente possa discutir aqui e contribuir com vocês também. Então, esse algo que o Sansão citou ali foi referente ao que estão jogando de conteúdo inapropriado. Vou ser assim, né? Vou ser político na palavra. O que estão jogando de conteúdo inapropriado hoje nos canais, na internet, para que as pessoas, para que haja engajamento, para que sejam seguidos, para que sejam... para que conquistem uma certa fama. E aqui a gente quer, talvez com um certo tom de polêmica ou não, mas a gente quer trazer esse confronto de que realmente está escrito na Bíblia. O que realmente Jesus nos ensinou, como realmente a gente deve viver em Cristo. O Sansão citou também ali sobre doutrina. Então, hoje, nós que temos, congregamos em uma igreja, nós temos ali a regência, a doutrina, a regra de uma igreja. Então, como a gente deve se comportar? O que realmente é pecado? O que não é pecado? O que um pastor de igreja diz que deve ser feito? E o que Cristo diz que deve ser feito? Então, a gente já traz aqui que nós somos livres. E essa é boa. E essa é boa. Nós somos livres. É isso, né? Polêmica. Só dele falar isso já é polêmica, que é algo que nós queremos entrar aqui nos próximos. Porque realmente o propósito desse podcast é isso, Kleber. Muitas pessoas estão dentro de igrejas e estão realmente presas. Cristo falou, para a liberdade que eu vos libertei. E os líderes estão pondo pessoas dentro de prisões. Estava até comentando um pouco antes de vocês chegarem aqui com os meninos. Cara, eu conheço pessoas, e isso o cliente minha aqui falando assim, eu já fui exposta a ponto do quê? O pastor colocou lá na frente porque ela pintou o cabelo de loiro. Colocou lá na frente e falou, aqui, ó. Taca pombagíria, tá com tal aqui, ó. Espírito de lascivia. Não façam como ela. Cara, imagina, ela falou, eu não quero ir para a igreja. E o que eu vejo? Cara, um líder que realmente está prendendo pessoas. Líder que realmente ele faz a interpretação dele. Então, por muito e muito tempo, eu vejo pessoas assim, machucadas. E é nisso que eu quero falar para você. Talvez você é essa pessoa que se considera desigrejado. Talvez você é essa pessoa que se considera, eu não quero mais saber, eu fui frustrado por uma liderança. E sabe a palavra que eu tenho sobre minha vida e isso se expande, né, para nós aqui, porque nós estamos nesse projeto, nós já conversamos em off. Que Deus falou para mim assim, uma época, converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Lá em Malaquias diz isso. Eu fiquei por um tempo buscando essa palavra e querendo entender ela. Porque muitas vezes a gente pega lá aquelas caixinhas da promessa, não é legal, ah, eu vou pegar a caixinha da promessa, só tem coisa boa. Mas Deus estava falando comigo ali em relação ao meu propósito. E eu não entendia, Kleber. E de repente Deus pegou e falou para mim, os pais simbolizam os pastores, os líderes, os, sei lá, os padres, os anciões, né, que cada igreja, o bispo, e os filhos simbolizam os membros, os adeptos ali, aqueles, a liderança, e a liderança não, os liderados. E daí eu falei, tá pai, mas como que eu vou fazer isso? Ele falou, você pregando um evangelho de vivência, um evangelho verdadeiro, entendeu? Então, reconectando essas pessoas ao pai e não à religião. Então, muitas pessoas estão ali querendo, ai, porque eu saí da igreja, porque aquele pastor me frustrou. Realmente, talvez você seja igual essa mulher, que um pastor chegou e te descascou, falando que realmente você não podia tatuagem, ó, você está de tatuagem, irmão, isso daí não é de Deus. Isso aqui é para o inferno direto. Isso aqui é para o inferno, ós. De tobogã, velho. De tobogã. E o que que acontece? Talvez você é essa pessoa, só que o que que Deus quer? Ela quer te conectar com Ele. Você sim tem a sua parcela de culpa, esse pastor tem. Cada um vai ser cobrado conforme a luz que tem. Mas o que que acontece? Você talvez também não leu a palavra, não buscou, e estava embasado no quê? Numa liderança. É que nem nós, nós estamos aqui para trazer a luz, mas você vai lá, confere na palavra, ora, faz que nem o Sansão falou pela manhã, vai, busca o Senhor, e eu tenho uma teoria sobre isso de manhã. Você tem que orar, e eu bato, por que que você tem que orar pela manhã? Porque a palavra de Deus diz em Efésios que nós, né, teremos os dias maus. E nós temos que se revestir da armadura de Deus, pra quê? Pra que nós se tornemos inabalável após passarmos esse dia mal. Então, Sansão, como que eu vou chegar, sair pela manhã, sem me revestir com a armadura, sem me blindar com o capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade e calçar o evangelho da paz? Eu não fui lá, não me blindei, passei todo dia, eu vejo o cara ali, me fechou no trânsito, eu já xinguei ele, mandei ele pra aquele lugar, eu já cheguei lá no meu serviço, já me esquentei, chegou lá no final do dia, eu vou fazer meu tempo com Deus, minha oração, porque de manhã eu não tive tempo. E eu chego, Deus, me reveste com a armadura, porque tenho o dia mal. Então, você calcula que você já passou o dia. Então, como que você vai se revestir se você já passou o dia? Ele diz que se você tiver revestido da armadura de Deus, você vai resistir esse dia mal. Então, não faz sentido, nem logicamente, você se revestir à noite. Você pode à noite, sim, fazer suas orações, ter o seu tempo com Deus. Mas eu acredito que esse revestimento de você estar em conexão, pai, não é uma coisa de você falar, pai, vou colocar uma armadura que nem uma igreja lá. Eles faziam, eles eram dos irmãos do reteté, os irmãos do círculo de oração. Capaceta da salvação, ficava. Coraça da justiça, escudo da fé, espada do espírito. Eles se calçavam assim e tal, colocavam. E não é esse ritual, mas é pai. É uma oração precisa, gente. Não tem nada de misticismo, pai, eu quero me revestir com a tua mente. Eu quero estar com os teus olhos. Eu quero fazer como você. Tipo, é você ter, se uma pessoa vir no trânsito que eu não venha murmurar, que aconteça isso. Então, você ter esse revestimento, sabendo que nos teus passos, será que Jesus fazia desse jeito? Será que ele ia ter longanimidade ou ele ia pegar e se explodir? Então, eu acredito que você precisa realmente se revestir pela manhã, porque não faz lógica, não faz sentido você se revestir à tarde. Então, fala aí um pouco para nós, Sansão. Então, pegando esse gancho que você falou, veja só. Eu conversei muito com o Kleber, gente, eu falei, nossa, crente é terrível, né? Porque é cinco minutinhos que você dá, eu quero dar testemunho. É uma reunião rápida, é uma reunião rápida. Toca a oportunidade, irmão. Eu quero só que eu falei. Mas, assim, veja só, o meu chamado hoje, propósito, sentido da minha vida, no que diz respeito ao ministério, como chamam o ministério, é despertar a inteligência de outras pessoas. A gente vai poder conversar para frente. Isso aparece na minha vida bem no começo. e eu muito mexia com a minha alma essa questão da aula da escola bíblica. Meu TCC no seminário foi sobre escola bíblica. Então, eu ensino e foi algo que sempre mexeu comigo. E hoje, acho que está um pouco mais claro que é a questão de despertar a inteligência. O que é inteligência? É a capacidade do ser humano captar a verdade na realidade. Se você não consegue fazer isso, Bem, você está no escuro. Certo? O que acontece? Se você não percebe aquilo que te faz mal, você não está percebendo nada. Se você não sabe quem você é e o que está acontecendo dentro de você, você não está sabendo nada, você está perdido. Você está indo no meio da muvuca, da multidão. Aí, às vezes, você está todo bagunçado sentimentalmente, está bagunçado em todas as áreas da sua vida, está tudo, como dizem, está divorciado dentro de si. E quando você começa a não fazer esse tempo com Deus de uma forma religiosa, mas espontânea, como necessidade, a tua inteligência, ela começa a dilatar. Quando você começa a olhar para Cristo e ver, o que é o Evangelho? É aquilo que Cristo fez e aquilo que Ele falou. Ele é a única palavra encarnada. Você tem os textos bíblicos, tem os relatos ali, mas a palavra de Deus é o Cristo encarnado. Ela é a única palavra de Deus. Ele é o Logos Divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando você começa a se aproximar dessa vida de comunhão, necessariamente você se torna um cara mais inteligente. Você começa a perceber o que está acontecendo na tua boca. O ambiente, você lê o ambiente, é impressionante. Porque a minha pergunta é a seguinte, como que Cristo sabia quando os fariseus estavam murmurando o coração? Porque, assim, se ele sabia aquilo como Deus, não vale. Porque daí é Deus, né? Mas perceba o que acontece. Ele chega, ele fica ali, ele cura, aí tem a murmuração do lado. Não diz que Deus revelou, não diz nada. Ele diz que ele percebeu no seu espírito. Então, quer dizer, a tua sensibilidade, a tua sutileza, ela aumenta. Então, você começa a discernir as situações, aí entra em Efésios. Não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a principal... Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potenciais. Então, você começa a ler todo o ambiente. Por exemplo, numa situação que você tem no teu trabalho, você não vai agir de forma impetuosa, né? Mas você vai ter, o quê? Sabedoria, porque o espírito começa a te guiar. Só que quanto menos você é guiado pelo espírito, menos você vai ser guiado. Olha pra você ver que louco que é isso. Numa situação onde você não discerne o que está acontecendo, que você se precipita e age, na próxima situação, a tua chance de discernir vai ser menor. E na outra, menor. E na outra, menor. E na outra, menor. Ou seja, a tua inteligência, ela começa a ser corrompida. Porque você não consegue perceber a verdade das coisas. Eu estava numa situação, cara, em que eu entrei num lugar e nunca tinha me acontecido isso. Nunca, 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 nunca. Entrei num lugar e vi o movimento e eu via o que estava acontecendo. Eu peguei, peguei minhas coisas e saí fora, porque eu sabia que era um lugar de confusão. Se fosse qualquer outro dia, talvez eu tivesse me metido em confusão. Mas porque eu estava com o meu espírito mais sensível, eu consegui perceber. Eu percebi a maldade dos caras que estavam ali. Olha que coisa impressionante. Eu não sei te explicar como, mas eu percebi. Então eu peguei e saí. E batata, o lugar era aquilo lá. Então assim, essa vida de comunhão com Deus, essa vida de relacionamento, essa vida de busca, e busca por você mesmo. Porque no final o que eu falo, gente, tudo isso vai acabar. Você pode pensar nisso? Eu vi uma frase maravilhosa, todos os caminhos levam à morte. Nós vamos morrer. A vida é uma aventura onde ninguém vai sair vivo. Pastor vai acabar. Líder vai acabar. Sendo é de Deus vai acabar. Deus é amor vai acabar. Vai tudo acabar. Nós estamos indo para o confronto final. Aí eu te pergunto, como que você está? Como que está o teu coração? Aquele cara lá falando assim, o que eu vou fazer, meu Deus? Estou com muito dinheiro. Já sei. Vou destruir tudo o meu celeiro, vou construir e vou colocar um monte de coisa. Vou falar, minha alma, agora você descansa. Está tudo certo. E Jesus falou assim, louco. Mal sabe que hoje à noite vão pedir a tua alma. E a pergunta, para quem será? Então, essa consciência que eu, como indivíduo, quero buscar despertar nos meus irmãos, naqueles que são chamados de igrejado, a todo aquele que quer, a quem tem ouvidos para ouvir que ouça, a todos aqueles que querem ouvir. Então, assim, você saber que você vai ter que dar conta da sua vida, é uma coisa muito séria, muito grave. Mas daí você está sendo guiado pela cabeça de um, pelo não sei o quê, não sei o quê. Fala, cara, isso daí vai acabar, bicho. E no final você vai ter que sentar com Deus com a tua melhor consciência. Porque quem vai, eu não gosto muito de falar muito desses termos, que eu acho muito bobo às vezes, mas a pessoa que vai para o inferno, ela vai sabendo que ela tem que ir para o inferno. É impressionante, né? Ela sabe. Por quê? Porque diante de Deus, a gente está sempre com a melhor consciência. Então, eu acho que é melhor, como dizia um pastor amigo meu, colocar a barba de molho e começar a pensar um pouco mais sério na vida. Na gente mesmo. Né? Mas é isso. Isso aí, Kleber. E você? É isso. E o Sansão falando ali, eu imaginando aqui, até mesmo na cabeça de vocês, alguns se perguntando, tá? Mas, e como, o que eu faço agora? Qual é a regra? Existe um beabá? Como eu devo fazer? Como eu devo orar? Como eu devo me comportar? Como nós comentamos aqui já no início, nós somos livres em Cristo. Quando Jesus, ele se reuniu com os seus discípulos, antes, antes mesmo do momento do Getsemane, ele falou que eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador e vocês não ficarão órfãos. Então, qualquer dúvida, o Espírito Santo está aí, com você, para te ouvir, para te consolar, para... É a pessoa que mais entende a gente. A gente, às vezes, não se entende dentro dos nossos pensamentos ou ideias que, às vezes, vêm. A gente não se reconhece diante de algumas situações que a gente nunca sofreu ou nunca passou. A gente acha que não iria ter aquele comportamento e a gente acaba no calor da emoção agindo de uma forma que a gente não gostaria. E o Espírito Santo é aquela pessoa que nos diz qual é o caminho, qual é a palavra a ser dita naquele momento ou se não deveríamos dizer nenhuma palavra ou qual é o lado direito ou o lado esquerdo que nós deveríamos seguir em frente. Então, na pessoa do Espírito Santo nós temos a direção para tudo. Nós temos a resposta para tudo. E aí a pergunta, como eu devo orar? eu, às vezes, me pego cultuando a Deus mesmo na igreja e tudo mais e aí eu até eu brinco que eu até peco, tá? Mas, assim, eu não, eu já peço eu já peco ali sabe aquele pecado que é, assim, você está ali com você você acaba rindo e fala, meu Deus, eu ri aqui mas é sério. As pessoas entram, vão fazer um momento de oração. Então, elas vão se conectar com Deus. E aí, nesse momento de oração, eu acho que vocês vão se identificar com isso, talvez vocês já ouviram isso ou até já faziam assim. A pessoa começa a oração, ela fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, glória a Deus, aleluia, papai querido. Ela falou 15 mil palavras, ela nem sabe o que ela falou. Ela foi no automático. Ela foi ali no automático e falou as coisas que ela tem ali na cabeça ou que ela ouviu alguém falar, ela acha bonito. Senhor, meu Deus, meu Pai, glória a Deus, aleluia, meu Pai querido. E aí, elas, as pessoas, elas tentam se conectar com Deus, mas elas não abrem o coração para Deus. então, aqui é que está a importância de nós aprendermos como nós vamos seguir em frente, a gente abrir primeiro o coração até parafraseando o que o Sansão disse aqui no início, com o nosso coração que o Senhor se conecta. Então, quando a gente abre o coração para o Senhor, a gente entra na presença, na pessoa do Espírito Santo e a gente entra mais sereno, mais calmo, a gente reflete antes de falar, antes de perguntar ou até mesmo pedir algo para Deus que a gente precisa. Então, até mesmo aqui uma sugestão para você, como eu disse, não existe um meabá, você não tem que seguir uma regra para fazer uma oração, você não tem nada, não tem nenhuma conta que você tenha que fazer de tempo, de período para que o Senhor ouça a Tua Palavra, ouça a Sua Voz. você tem que somente abrir o seu coração e saber que Ele está te ouvindo e sair do automático. Não é na pressa, não é em muitas palavras, não é em palavras bonitas, mas é abrindo o seu coração que o Senhor vai ouvir você e vai te responder. E sabe o legal, Kleber, aqui ele falando, já me vê aqui, você não tem uma maneira certa de você orar. A Bíblia lhe fala, Jesus vai ensinar, mas ele fala, como devo orar? Ele vai lá e ele fala da oração do Pai Nosso, mas sabe o mais interessante que me veio aqui? O que ele começa ensinando é como não orar. Se você for ver, quando ele vai, ele fala, primeiro eu quero que vocês não façam isso, como os hipócritas. Primeiro ele vem assim, não fiquem de pé nas sinagogas, que é o que você acabou de falar, excelentíssimo Pai, divino, eterno e tal, você, claro, você tem que engrandecer e o nome dele é impronunciável, é Y-H-W-H. Eu desafio você a pronunciar o nome de Deus, Y-H-W-H é só consoantes. Tentaram colocar Yavé, colocar Javé, mas o nome dele é impronunciável, porque é só consoantes no hebraico. Então, realmente, ele tem que ser engrandecido, mas a gente vê que os fariseus da época lá, eles ficavam de pé nas sinagogas e ficavam, que nem o Kleber falou, não tendo uma intimidade. Então, é muito interessante que Deus, Jesus, na forma de Deus, falou, cara, como você não deve fazer? Não faça isso. Não fique como os hipócritas ali de pé e também não fiquem fazendo de repetições, vans repetições, que é o que? Ah, eu fico repetindo, repetindo, repetindo e hoje muitos falam que é Pai Nosso, Ave Maria, porque eles repetem muito no terço. E eu não estou querendo atingir você, meu irmão católico, você é uma bênção, eu já fui católico. Às vezes ele está fazendo aquilo e não é tão repetitivo que nem esse irmão que às vezes fica Glória a Deus, Pai não sei o que, Glória a Deus, Aleluia não sei o que, ou falando coisas sem sentido. Então, me veio muito certo. E quando Jesus fala, ore assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E se você ir destrinchando o Pai Nosso, e dá para a gente fazer um podcast só do Pai Nosso aqui, cara, é maravilhoso, cada coisa que Deus já me revelou, e eu estou escrevendo um livro, chamado A Oração, A Chave para a Humanidade. E nesse livro, eu destrincho um pouco do Pai Nosso ali, logo a gente está aqui em primeira mão. Então, é muito poderoso você ver que Deus, quando Ele ensina a orar o Pai Nosso, Ele está falando sobre várias coisas, sobre você se proteger, que nem a gente falou, sobre você não cobiçar a mulher do próximo, sobre você pedir, sim, o seu pão de cada dia, sobre a gente reconhecer que Ele, a vontade tem que ser dEle, então é poderoso. Mas eu queria deixar isso daí, que quando você estava falando, Deus me falou, né, que Jesus ali, primeira coisa, quando Ele vai ensinar como orar, Ele fala como você não fazer, então é algo bem interessante sobre isso. Mas eu queria puxar um assunto, antes da gente, se a gente for aqui, um tema a gente leva muito, mas eu queria puxar um tema aqui para vocês falarem aí, sobre essa geração de hoje, que me veio um tema aqui, a gente aqui, galera, hoje está aqui, só na, sem a pauta, só com o Espírito Santo, apresentando os meninos, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa geração, que nem você falou aqui, falta inteligência, falta, né, uma seriedade, que nem você falou, do compromisso com a vida, que é aquilo que você falou, fale para nós um pouco aí, sobre a tua visão, sobre essa geração. Olha, toda análise que você vai fazer, seja do que seja, se você não parte da sua condição real, de quem você é no mundo, qual o teu lugar no mundo, qual que é o meu lugar como sanção, o que a minha opinião vai mudar, qual que é a minha influência, se você não parte daqui, você já parte de conceitos, você não está falando de realidade, você está falando de conceitos, né, então quando você, quando eu olho para mim mesmo, porque eu me vejo como um mundo interior, você é outro mundo, o teu filho, por mais que tenha vindo em você, ele vai ser outro mundo interior, olha aqui, que louco, e o que que acontece, esses dias, eu vi uma moça, uma tiktoker lá, e o cara perguntou sobre várias coisas, pessoas famosas, e fala, e Deus, aí ela titubeou assim, sabe assim, putz, agora não pegou, aí você começa a ver, é, a, essa geração, é, perdendo, até mesmo o conceito de Deus, quem dirá Deus na realidade, quem é Deus na realidade, aí você vê assim, se você não tem possibilidade de bondade, nunca terá bondade, se você não vê, um homem praticando a bondade, ou você vive no meio onde não há bondade, você nunca será capaz de você conceber o que é bondade, olha só, então, o que que acontece, hoje em dia, há muito, hoje em dia não, há muito tempo, a questão do materialismo, da estética, isso prende muito a gente, chama muito a nossa visão, porque você imagina só, há anos atrás, o cara tinha uma carroça lá, hoje em dia, cara, você anda num carro, aquela coisa, um celular, então, esse mundo sensível, essa coisa maluca, e que começa, a te afastar da realidade, a te distanciar, porque você acha, que a realidade é só o mundo material, e você vai perdendo a sensibilidade, e todo mundo de possibilidades, eu comecei a escrever agora, escrever não, eu escrevo uns textos assim, conforme vai me surgindo na cabeça, e talvez serem escutados também, de algum lugar, é que um homem, não pode ir além das suas crenças, não tem como, por isso que Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará, agora, se a tua crença não concebe a ressurreição, você nunca vai ressuscitar, forte, concorda comigo? Você está entendendo? Então, quanto mais você vê que nem essa geração, quanto mais distante eles estão, e não sei se vocês viram até esses dias, eles estão falando do próprio algoritmo do TikTok, como é utilizado no ocidente, com a questão da guerra entre o Oriente e o Ocidente, e o pessoal querendo, tomar o poder, aquela coisa toda, mas é o que eu estou falando, é o que eu digo, gente, o que a gente pode fazer? Não pode fazer muita coisa, cada um tem que cuidar da sua própria vida, e esses, e essa geração, cada vez mais, ela tem vivido a superficialidade, a tal da fama, o tal do dinheiro, então, todas essas coisas, elas necessariamente vão te tornando uma pessoa rasa, uma pessoa sem profundidade, uma pessoa sem peripitoriedade, que é a questão do olhar decisivo, você não tem mais isso, você não tem, você perde, isso está sendo destruído constantemente, até dentro da igreja, inclusive dentro da igreja, por quê? Porque hoje, as mensagens não têm transcendência, não se fala do Cristo, da volta do Cristo, mas se fala da conquista, de vamos pegar lá, porque não sei o quê, porque você vai ser líder, porque não sei o quê, e você vê na transcendência sumindo, ou seja, você tira a possibilidade de um indivíduo ser habitado pela eternidade agora, forte, sabe o que é que você se alegrava, o que aconteceu com Jesus? Ele se alegrava no Espírito Santo, teve uma vez que você, graças, Pai te dou, porque ocultasse as sábias inteligentes e revelasse aos pequeninos, como é que você tem visto as transigências? Todo mundo quer ser grande, você concorda comigo? A geração quer ser grande, eles querem, palitozinho, sapatinho, não sei o quê, ninguém, ninguém quer ser servo, ninguém, não é pregado isso dentro das igrejas, e olha para você ver, a gravidade, gravidade da coisa, que é o seguinte, você pode ver que, está insinuado, na doutrina, de todas as igrejas, que os cristãos, eles têm uma mensagem especial para o mundo, olha a arrogância, que os cristãos, que é aquele negócio, nós estamos salvos, e aqui está o mundo perdido, o ímpio, não é assim? Se você começa a tratar a vida desse jeito, e as coisas desse jeito, você vai emburrecer, você não vai perceber as coisas como elas são, primeiro, o sacerdote, o sacerdócio de Cristo, é segundo o Melquisedeque, não tem início de dias, e nem fim de existência, o privilégio de pregar, o evangelho é um privilégio, a gente pregar, mas Deus, ele está agindo a todo tempo, em todos os lugares, ele não precisa, ele sempre agiu, mas nós, temos sido ensinados, e tudo isso, temos enfraquecido, até no entanto, que se o cara, deixa de frequentar, uma reunião, ele deixou de ir na igreja, olha só, o que que é a igreja? Aí dá pano pra manga, você está entendendo? Só que, o que acontece, você começa a se tornar um indivíduo fraco, sem personalidade, sem força, porque você não vai na igreja, você não consegue orar, você não vai na reunião, você não consegue louvar, você não consegue ser crente, você não consegue ser crente, se você não estiver no meio ali, cheio de atividade, cheio de coisa, ocupando a tua cabeça, porque quando aquilo, quando tudo aquilo ali sai, que o entretenimento sai, você não tem substância com Cristo, você é vazio, você é fraco, é o que acontece com a nossa geração, e de volta, dentro do objetivo que eu tenho no meu coração, e que eu assumi isso pra mim, eu quero me tornar um grande espírito humano, que fique de exemplo pros meus irmãos, eu penso muito nos meus sobrinhos, sabe, eu penso muito, porque cada vez mais as coisas vão piorar, vai ficar mais triste, vai ficar mais difícil, ainda que tecnologicamente, e falando em termos de conforto, talvez fique melhor, mas espiritualmente, é cada vez pior, é pra onde o mundo está indo, é o que a Bíblia diz, não tem, então, você se aproximar de coisas elevadas, e de coisas sérias, é isso que vai nutrir a sua alma, agora, se você estiver nos embalos, se você estiver, cara, você fica preso, e você se torna o cara fraco, e ali, é preso do diabo, que profundidade, não, agora, eu acho que é melhor eu nem comentar nada, né gente, porque a régua subiu aqui, não, mas, até pra contribuir também, com essa fala, com essa questão, dessa geração, é, algo que já foi dito também ali, pelo Sansão, com relação à tecnologia, então, o avanço da tecnologia, hoje, assim, eu não vou dizer que é ruim, né, é bom pra gente, pra quem sabe usar, pra quem sabe usufruir, desse avanço da tecnologia, pra ter um ganho, pra ter um recurso, pra sustentar a sua família, é ok, é legal, é saudável, mas hoje, nós temos também, muitos usando, dessa tecnologia, pra pregar heresias, e, o que eu vejo hoje, Fabrício, é, com relação a essa nova geração, acreditar em qualquer coisa que houve, se eu pegar o meu celular aqui agora, abrir o meu Instagram, ou qualquer outro canal, qualquer outra mídia, e eu rolar ali, nos meus Reels, ou Shorts, qualquer que seja, eu vou, em cinco minutos, eu passo ali, considerando ali, é uma média de 30 segundos, eu vou passar mais de 10 personalidades, falando algo que, pra eles, eles consideram aquilo como verdade, citando um tema, citando uma situação qualquer, ou uma causa, eu aprendi que, cada, cada ser humano, hoje, ele precisa ter uma causa, ele precisa defender uma causa, pra ter um propósito, e seguir em frente, na sua vida, ele tem uma causa, ele defende uma causa, seja, hoje nós temos o movimento, Black Lives Matter, hoje a gente teve, a gente tem LGBTQIA+, hoje a gente tem feminismo, hoje a gente tem, os que são da direita, e os que são da esquerda, então, só nesse contexto, que eu falei pra vocês, a gente já pega milhares, e milhares de pessoas, então, todos temos uma causa, acredito que a nossa causa, é Cristo, acredito que a nossa causa, é o Senhor, é pregar a palavra de Deus, é servir ao Senhor, essa é a nossa causa, por isso que nós estamos aqui, reunidos, pra trazer isso pra vocês, mas, esse avanço de tecnologia, ele tem sido um risco, pra essa nova geração, porque eles não sabem, quem eles acreditam, ou, nem digo, que eles nem sabem, quem acreditam, ou eles acreditam, e acreditam mesmo, de coração, em qualquer um, em qualquer personalidade, basta ela ter, um milhão e meio, de seguidores, ela já se torna, ela já se torna, uma autoridade, naquilo que ela defende, e nisso, ela arrasta multidões, e essa multidão, acredita, veemente, que aquilo, que aquela pessoa prega, é verdade, eu vou citar, o elogio, que Paulo fez, aos bereanos, eram pessoas, que ouviam, a palavra de Deus, mas, não guardavam, aquilo no coração, como se fosse verdade, de qualquer forma, eles iam confirmar, na palavra, se aquilo, realmente, era verdade, então, aqui, até mesmo, um desafio, a você, seja como um bereano, tudo que você ouviu, vai, tudo que você ouvir, vai para a palavra de Deus, e confirme, se realmente, aquilo está escrito, então, esse é o risco, Fabrício, hoje, qualquer pessoa, que entrar na internet, e conseguir, um engajamento, de milhões, ou milhares, de seguidores, já se torna, uma autoridade, já prega, uma verdade, qualquer um, pode acreditar, e aquela condução, que aquela pessoa, vai fazer, através da sua verdade, pode não conduzir, para, para, um lugar bom, e isso entra muito, numa geração, que está muito preocupada, naquilo que você tem, naquilo que você é, eles estão, querendo ver o estereótipo, opa, aquela pessoa ali, tem um carrão, eu vou colar naquele cara, nossa, aquele cara, anda com o terno, e o sapatinho polido, é assim que eu quero ser, então, eu vejo uma geração, que realmente, ela está perdida, em si mesmo, eu vejo uma geração, que ela está, vazia, de Cristo, vazia, até mesmo, das coisas básicas, ela não sabe, o seu propósito, e algo que eu sempre falo aqui, até o ensinamento, para nós, você precisa saber, duas coisas, para você ter sucesso, na tua vida, você precisa saber, propósito, pelo qual você foi criado, Salmo 139, 16, diz assim, todos os teus dias, já foram inscritos, mesmo antes de você nascer, então, se você consegue acreditar, que Deus te criou com um propósito, Deus te criou para algo, você tem que correr atrás disso, eu vejo tantas pessoas, Sansão, Kleber, qual faculdade você fez, cara, eu comecei fazendo administração, fiz dois anos, não era o que eu queria, fiz educação física, fiz mais um ano, vi que agora, estou fazendo farmácia, mas acho que eu vou fazer um cursinho, lá de barbeiro, meu parei, meu amigo lá, está cortando, está ganhando dinheiro, entendeu? pessoas sem propósito, pessoas gastando tempo com aquilo que não é para ela, você errar, sim, correr, o empreendedor, eu já digo, que é o cara que vai arriscar, mas ele tem que saber, o alvo dele é empreender, mas muitas pessoas estão fazendo, gastando tempo com aquilo que não é para elas, e a segunda coisa, você já sabe ter o propósito, eu sempre falo, gente, o propósito natural e espiritual, porque às vezes você está indo em uma igreja, que o teu pastor fala, cara, teu propósito é pregar, é estar aqui na igreja, e daí aquele, é um extremo, que você falou ali, tem muitos caras que só querem se dar bem, e não querem servir, mas tem líderes que só ensinam o cara a servir, e faz o cara de um escravo na igreja, pessoas que não são nada, estão na igreja, você é o melhor músico, o cara canta bem, mas ele não consegue bancar uma esposa, porque ele está lá, servindo o pastor, servindo a liderança, então nós vemos esse dois extremos, pessoas que não sabem o propósito ao qual ela tem, eu sou um pastor, mas eu não sou um pastor, porque eu estou num púlpito, porque eu fui ungido, porque eu fui consagrado, porque o manto veio, mas é porque eu sou um púlpito ambulante, eu tenho que pregar onde eu estiver, eu sou cabeleireiro, eu tenho que estar aqui, Deus vem e me usa, mas precisa vir um manto, não, mas opa irmã, você está passando por isso, faz isso aqui, eu não preciso chegar e falar isso, que eu digo, o mestre falaria assim, muitas vezes nós, com crenteis, a gente quer falar, não, porque segundo, Malaquias, capítulo tal, meu irmão, você só precisa trazer direção para a vida do povo, eu me vejo como um profeta, e o profeta é o que? Uma certa indicativa, Sansão, você está andando por aqui? Não, vai por ali, isso é ser um profeta, é você dar direção para a vida das pessoas, é você ouvir Deus, e trazer o filtro para a pessoa, muitas pessoas acham que não, porque eu tenho que dar profecia, porque eu tenho que ser tal, mas não, você tem que correr atrás de saber o propósito pelo qual você foi criado, tanto no natural quanto no espiritual, e eu digo para você, esses dois se conectam, sempre, quer trazer um. É assim, pegando, o Kleber falou, você falou das pessoas perdidas e tudo mais, mas é o que eu falei, meu filho, se o teu coração está poluído, você não vai enxergar nada, porque você está cheio de vaidade, você está querendo coisas que não é para você, só que você não diz, você está dizendo que é para a glória de Deus, olha só, lembra daquele podcast, teve uma coisa que eu falei, que eu fiz um corte aqui, que foi bem legal, que é o problema da mentira, Kleber, para você mentir para mim, antes de mentir para mim, você tem que mentir para você, olha aqui que louco, só que a gente não se dá conta, e tem pessoas que estão passando a vida toda, mentindo para si, não confessando a verdade, só que se você mente para você, o que acontece? Você vai mentindo, chega um ponto que você esquece que você mentiu, você já viu aquele cara que conta uma história, ele já conta uma história em cima daquela, mas aquela primeira já é mentira, ou seja, toda meditação que você fizer, ah, vou, sei lá, vou mudar de curso, fazer isso, fazer aquilo, tudo isso, vai ser necessariamente de forma equivocada, porque o teu coração não está limpo, você não vai enxergar o caminho, porque veja só, olha aqui, eu acho muito interessante esse fenômeno, da vida, nós temos aqui 80 anos, correto? quando dá 9 meses, a medicina diz que o bebê, ele vem e ele se encaixa na mãe, o bebê, até no entanto, se ele não fizer isso, você tem que entrar com a cesareana e tirar ele lá, mas é o bebê que ele vem, ele se encaixa para sair, ou seja, ele foi os pais que trouxeram o mundo, mas quem sai da barriga da mãe? O bebê, e quando você morre? Alguém morre com você? Você morre sozinho, é sozinho também, você fala, mas tá, peraí, primeiro, a gente vem daqui, a gente nem sabe de onde a gente vem, ninguém nos perguntou nada, te deram um script, você está com, você tem toda a tua parte hereditária, que influencia em você, entendeu? Traços, que às vezes são antagônicos ao seu propósito, e que você tem que trabalhar, então a primeira coisa, que eu digo para você começar a acertar a sua vida, é a primeira coisa, é você captar a unidade dela, saber que você é você, e vai ser para sempre você, uma hora tudo isso acaba, só que a tua consciência, ela continua, prova disso, é que, se vou pegar minha cachorrinha, a Maluzinha, e falar para ela, Malu, vamos tomar banho duas horas da tarde? Ela não consegue, por quê? Porque a Malu, ela tem uma consciência temporal, é ali, se você quer dar banho nela, é agora, mas a consciência do ser humano é diferente, nós conseguimos marcar um horário que não existir, e vamos matar o horário, nós vamos estar lá, ou seja, a consciência humana, ela é atemporal, ela passa do tempo, ou seja, quando o corpo, o material se desfizer, a consciência continua, e esse que é o problema de tudo, a tua consciência vai continuar, é você, a tua modalidade de existência vai mudar, mas você vai continuar, olha para você ver, não sei se já ouviu falar daquela experiência de quase morte, há um imenso relato de pessoas que experimentam a morte, a vida passa como se fosse um filme, tudo isso daí, tem um monte de relatos, e o engraçado é o seguinte, é que a pessoa morre, e ela reconhece o próprio corpo, ou seja, quando você morre, o teu corpo passa a ser um dado da tua consciência, você reconhece que é o teu corpo, que você está morto, e você sabe tudo o que está acontecendo, teve relatos de pessoas, Fabrício, que elas tiveram esse momento, e foram tipo 15 minutos, e para a pessoa foi um tempo, em que ela disse que ela via todo o hospital, tudo o que estava acontecendo, as pessoas ao redor do corpo dela, e eu falei, meu Deus do céu, você continua, agora eu falo para você, se você quer saber o teu propósito, a tua direção, não ser enganado, por que que é enganado? Porque eles, eles fazem justamente o que Cristo, fez ao contrário, o diabo falou, viu, vamos transformar a perna em pão, cara, para com isso, bicho, você é escolhido, você é chamado, cara, o que que nós fazemos hoje? É transformar a perna em pão, é pular a etapa, é querer ser o que não é, não tem maturidade, você não tem nem coração, para fazer o que você está fazendo, você sabe o que é ser um pastor? Porque assim, a diferença entre o que eles chamam de pastor hoje, e o que Paulo falou, quando ele disse aos corintios, o que é ser um pastor, isso, há uma distância imensa, né, então, quando a pessoa começa, ah, seguir por causa de lá, por causa disso, porque tem isso, porque tem aquilo outro, você não pode esquecer uma coisa, no evangelho de Lucas diz assim, olha, todo o poder foi vitário, eu posso dar para quem eu quiser, ele falou, para Jesus, eu posso dar para quem eu quiser, agora eu te falo, milagre, são coisas que você vê em qualquer religião, milagre, você pode, o sinal de Deus na terra, não é milagre, mas é o amor, você quer saber quando tem Deus em alguma coisa, tem que ter amor, pode ter milagre, pode ser aguardar, se não tiver amor, não tem Deus, isso já é, já é um filtro, já é um filtro para você, limpar o seu coração, perceber as coisas, você está entendendo? Se tornar um indivíduo mais forte, por que a geração é fraca? Porque eles estão perto de coisas fracas, então vão se enfraquecer, não estão próximo de coisas sólidas, cara, você ter pouca, ter pouca condição, é justamente o que te fortalece, porque quando você tem muito, você esbanja. E você falando aí, já te cortando, para o pimentar, o amor, e o amor que Cristo passou, é difícil, você tem que amar o seu inimigo, olhe pelos que te perseguem, às vezes a pessoa fala que ama, mas amar os que estão próximos, é top, mas e o nível que Cristo colocou? A primeira coisa é falar, cara, a primeira coisa, o que é amor? Isso é uma gravidade no meio dos crentes, no meio do mundo, mas os crentes mais, que é o seguinte, eu já comentei muito isso com você, você tem o signo, o significado e o referente, o signo é uma palavra, o significado são outras palavras, por exemplo, cachorro, aí você tem a definição de cachorro, e daí você tem o cachorro, que é outra, uma terceira coisa, então toda vez que você vê Cristo falando, você tem que perguntar do que ele está falando, porque por exemplo, quando Paulo falou assim, obedecei os nossos pastores, que pastor? É a todo custo? É qualquer pastor? É aquele que se diz pastor? Primeira coisa, você tem que saber, as coisas, elas não são o que elas dizem, mas o que elas são, você é pastor, não porque você tem o título, mas porque você age como pastor, e o que que acontece? Qualquer um hoje é pastor, é um problema sério, qualquer um lábio é uma igreja, então, eles estão sendo alimentados de N coisas, que estão pervertendo a alma deles, que estão fazendo trocar pedra por pão, por lá do pináculo do templo, prostrada a adorar o diabo, estão fazendo tudo isso, em nome de Deus, e sabe o que que é o pior? Sabe o que que é o pior? É que acontece milagre, e é que acontece coisa extraordinária, mas vou te falar uma coisa, e os frutos, bonitão? Eita, e os frutos? Essa é um corte bom, e a segunda coisa que eu ia falar, era o que? Você precisa saber o tempo, não adianta nada você saber por que você foi criado, se você não souber o tempo, então busque o teu propósito, e busque saber o tempo para cada coisa, tem muita pessoa atropelando, aí entra nisso, pessoa atropelando os processos da vida, e falando nisso, nós temos um podcast sobre processos aí, foi bem top, acho que foi com o David, o nosso querido gringo, lá de Miami, ô galera, então aqui ó, para nós ir fechando, que se não deixar aqui, nós vamos fazer umas 5 horas, acho que vai acabar a bateria das câmeras, estamos para qual câmera? Deixa uma mensagem aí para o povo aí, Cleber, começar com você? Bom, então eu vou começar aqui com... para ativar o sininho, ativa o sininho, se inscreva, você que não é inscrito, seja um seguidor, um colaborador, seja um membro, seja um membro, pode pai, fazer um jabá aqui, primeiramente nós vamos fazer um jabá, para Texas Barbershop, esqueci de fazer aí, nosso patrocinador aí, investe em nós aí, se você também quer que o teu slogan apareça aqui ou aqui, eu não sei aonde vai aparecer, então chama aí no contato, nós vamos aí divulgar a sua empresa, também vamos divulgar aqui a Espazio Elegance, aqui em São José dos Pinhais, top demais, só negócio de qualidade, só nata, então deixa aí o teu contato aí, agora vai lá. Legal galera, é isso mesmo, então deixando aqui a minha mensagem, de hoje, já nesse contexto de, dessa geração de hoje em dia, de pessoas imediatistas, pessoas sem propósito, eu quero até profetizar aqui na vida de você, que está assistindo, nesse momento, existe um propósito de Deus, para a sua vida, abra o seu coração, e ele vai falar com você, não queira ter, assim, eu não vou dizer que é errado, você almejar ter, a ambição de ter a Porsche, a Zupicina, que o vizinho, ou que o cara que você segue lá tem, não tem problema nenhum nisso, mas o seu coração não pode estar voltado a isso, você pode ter, essa ambição, de ter objetivos grandes, na sua vida, mas existe a diferença de ambição, que é algo que você deseja ter, que você trabalha em prol daquilo, e existe a ganância, de querer ter aquilo que não é necessário para você, ou é aquilo que é para preencher o seu ego, o seu coração, então entenda, busque, se preocupe, e entender qual é o teu propósito de vida, falando até mesmo, saindo um pouquinho da questão espiritual, falando um pouquinho de trabalho, de profissão, o que você gosta de fazer, o que você tem prazer em trabalhar, o que você é bom, o que você se sente bem fazendo, faça isso, estude, busque, procure em Deus, peça para Deus, te dar conhecimento, sabedoria, para colocar isso em prática, e eu tenho certeza, que você vai ter um retorno, sobre isso, então, siga no teu propósito, eu não vou, eu não preciso, eu não tenho que seguir, no propósito do Sansão, eu não tenho que seguir, no propósito do Fabrício, eu não tenho que ser um cabeleireiro, porque o Fabrício é um ótimo, cabeleireiro, e ele faz muito bem, o que ele faz, eu não posso ser igual a ele, eu tenho um propósito, para a minha vida, então, siga no teu propósito, e eu profetizando aqui, que o Senhor, se você ainda não entender, o seu propósito, o Senhor vai revelar a você, o teu propósito, vai trazer ao seu coração, qual é o propósito dele, para a tua vida, então, importe-se com você, não queira ser igual a outras pessoas, essa é a minha mensagem, que eu deixo para o pessoal, a outra, a minha mensagem, a mensagem que eu quero dizer para vocês, gente, não tenha medo, o Pai ama vocês, Ele escolheu, a cada um de nós, para estar aqui, é uma bênção, é um privilégio, nós estarmos aqui, é saber que em breve, Fabrício, Ele diz assim, eu vou me emocionar, para que onde eu estiver, eles estejam também, para que eles vejam a glória, que o Senhor me deu, Ele está nos tornando, cordeiros nele, essa passagem, daqui a 80 anos, vai acabar, para todos nós, vai acabar, então, o que eu tenho que dizer para vocês, é o seguinte, comece a participar, aqui, conosco, aqui no Pó de Pai, que vai ter uma palavra, de fé, uma palavra de Deus, com o seu coração, uma nova vida, você vai aprender coisas novas, você vai começar, a vislumbrar, aquilo que o homem ouviu, aquilo que jamais, subiu ao coração do homem, aquilo que o ouvido, nenhum ouviu, é o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, tá bom? Amém! Amém! Então, a mensagem também, que eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar, é para você, que se considera desigrejado, sabe, Deus colocou muito forte, no meu coração, você, talvez se considera desigrejado, ou talvez esse, que está frustrado, com liderança, quero dizer para você, que realmente, o Cristo, que nos alcançou, aquele que realmente, morreu por nós, naquela cruz, que tem esse grande propósito, para todos nós, ele ama você, ele quer conectar você a ele, não ao teu pastor, sim, você tem que colocar, tudo aos pés da cruz, mas ele quer, que realmente, você retorne para ele, porque ele tem um propósito, para a tua vida, e você deixou de fazer, aquilo, por causa de pessoas, aquela pessoa, que errou com você, ela talvez, vai pagar aquilo, e vai, só que você, precisa retornar, a fazer aquilo, que Deus te chamou, sabe, foi te dado um talento, e eu não sei, com quem, que eu estou falando, se você é um músico, se você é tal, mas Deus, Deus deu um talento para você, e ele vai pedir de volta isso, vai chegar o grande dia, que ele vai falar, eu coloquei nas tuas mãos, independente do que fizeram para você, você tinha que ter multiplicado ele, então saiba que Deus, realmente te ama, como o Sansão falou, cola em nós aí, venha para o podpai, que nós sempre vamos ter uma palavra, para o teu coração, uma palavra de conforto, mas não só, te mimando, mas muitas vezes, também te confrontando, vamos trazer as polêmicas, não esquece aquilo que o Kleber falou, aquilo que for polêmica, que você quer saber, ó, meu pastor falou isso e tal, nós não queremos, degrinir ninguém, nem falei, tá errado, né, denegrir, denegrir ninguém, mas nós queremos, realmente, trazer as claras, porque o evangelho, é um evangelho de luz, então, que Deus abençoe a tua vida, valeu aí, mais um podcast, foi bênção, que Deus abençoe, e até o próximo, né galera, ativa aí o sininho, compartilha, comenta, isso aí, falou galera, ok,